Fala galera, beleza? Estamos de volta aqui no GTA V para mais um episódio aí da nossa série de GTA V Mode Polícia galera E hoje como vocês podem ver, eu estou mais uma vez com meu parceiro galera Se você não viu o último episódio aí que foi em primeira pessoa mano, com a XT-660 do Rio de Janeiro O link dele vai estar aí na descrição para você estar dando aquela conferida galera Então confira lá que está top mano Hoje eu vou estar patrulhando galera com essa Blaze aí mano, do estado de Minas Gerais aqui Do meu estado aqui mano, o Tático Móvel Para mim, a de Minas Gerais galera e a viatura do estado de São Paulo São uma das mais bonitas galera Mas aí, se vocês quiserem que eu grave com outras viaturas, é só estar deixando aí nos comentários mano Só que eu gostaria de pedir a vocês aí galera, para estar dando uma força mano Para o Richard galera, o Richard Gameplay mano O canal dele vai estar aí na descrição galera Ele que vai fazer as viaturas para mim galera Eu fiz uma parceria com ele, entendeu? Então se inscreva lá no canal dele galera Vamos ajudar ele a chegar a 5 mil inscritos Rapidinho mano, você que está assistindo esse vídeo Esse, esse... O link do canal dele apareceu aí na tela É só você estar clicando Que já vai abrir outra aba Você vai no canal dele, se inscreve e já volta Para assistir o vídeo aqui galera Beleza? Vamos ajudar o canal dele a chegar a 5 mil inscritos lá mano Para ele estar convertendo mais viaturas aí para mim galera Porque o cara é foda mano Essa daqui galera, não foi ele que converteu Mas essa daqui ó Essa Palio Candy aqui foi ele que converteu Galera, e como vocês podem ver A viatura está bem top mano Tem até a... A grade aqui atrás aqui ó Para você colocar o vagabundo, entendeu? Então eu espero que vocês deem essa força lá galera É só clicar nesse link aí Que vocês já vão para o... Para o canal dele E já voltam já para vocês assistirem o vídeo Beleza? Bora parceiro Começar nosso patrulhamento aí Deixa eu só ativar o rádio aqui galera Para a gente ficar aqui a PQRV do Copom Só não aguarde aí da nossa primeira... Opa! E já tivemos um chamado aqui galera Que a gente foi solicitado A nossa presença lá Para a gente estar indo em código 3 mano Se liga, se liga Eita! Quase atropela a tiazinha Vamos tiazinha, vamos tia Parece que tem umas gangues em confronto aqui galera Vamos estar indo lá o mais rápido possível aí mano Com uma certa brevidade, entendeu? Para ver se a gente consegue controlar a situação lá galera Porque parece que a coisa está feia mano Parece... Eita! Sai fora maluco Parece que a coisa está feia aqui galera Vamos estar indo o mais rápido possível lá com a viatura aqui Com certeza está tendo troca de tiro galera E a gente vai ter que entrar nessa também mano Ó, já estou escutando o tiroteio aqui galera Olha ali, olha ali, olha ali mano Nossa! Deixa eu parar a viatura aqui atravessada Para ter um lugar para me cobrir velho Deixa eu pegar minha pistola aqui Vamos com cautela, vamos com cautela, vamos com cautela Toma maluco, já era, já era, já era Parece que os indivíduos que estão lá agora Não estão armados mais não galera Eita, mas vão ser atropelados Vão ser atropelados Parou maluco, parou, 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 parou maluco Parou, parou, parou Mão para cima, mão para cima Deita no chão, deita no chão, deita no chão Deita no chão Vagabundo Eita mano, os caras aqui não estão perdoando mesmo não Parou maluco, parou, parou, parou Deita no chão maluco, deita no chão, deita no chão Deita no chão, deita no chão Caramba, eita ferro, velho Esse cara aqui tá armado, esse cara aqui tá armado, mano Nossa senhora, mano Você é louco Eu vou sair do meio da rua aqui antes que eu seja atropelado Maluco, maluco lá Eita, toma, toma, toma Parou, maluco, parou, parou Caramba, velho, eu acho que eu vou Vou pedir esses carros pra me ajudar no lugar desse parceiro Deita, maluco, deita, deita Velho, eu tô escutando tiros aqui, velho Cadê, cadê, de onde tá vindo esses tiros Esse cara aqui, ó, toma, maluco Já era, já era, já era, já era Caramba, velho Vocês viram tanto de maluco que foi atropelado É o policial Eita, caramba Esse cara aqui tá me tirando, velho Deixa eu pegar o cacidente aqui, eu vou mostrar ele agora Chega aí, vagabundo, pula aí, pula aí, pula aí Pula aí, vagabundo, toma Deita aí, ó Caramba, velho, eu dei uma cepada Aqui no meu parceiro Malandro, olha o que aconteceu aqui, galera Vamos solicitar aí duas ambulâncias, entendeu? Pra tá prestando socorro aí Esses indivíduos que estão aqui no local, galera Porque nós tivemos trabalho aqui, mano Nós tivemos trabalho pra controlar a situação aqui, cara E aqui, o trânsito não pode continuar aqui, galera A gente vai ter que, é... Interditar a passagem dos veículos aqui, mano Porque devido às pessoas que estão caídas aqui no chão, entendeu? Vamos colocar umas barreiras aqui, mano Para que... Opa, parou, maluco Parou, parou Não pode passar, o que você tá querendo passar? Vamos deixar que as viaturas, que as ambulâncias cheguem aí, galera E controle a área E nós vamos dar continuidade aí à nossa patrulha, beleza? Então, bora lá, galera Vamos continuar o nosso patrulhamento aqui, galera Finzinho de tarde, entendeu? Vamos... Tá dando um rolê aqui por essas quebradas Pra ver se a gente encontra alguma coisa de regular Alguma coisa assim, entendeu? Ó, que isso, mano Vamos auxiliar essa viatura aí Vamos auxiliar essa viatura, mano Ó, cês viu? A Blaze ali tá em perseguição aqui Eita, o caminhão Aquele carro vermelho lá, galera A gente vai tentar Vai auxiliar ela aí na abordagem desse maluco O maluco tá empreendendo fuga, galera A gente vai conseguir invadir, não Já é... Caramba, velho Perdeu, maluco Perdeu, perdeu Perdeu, perdeu Que isso, que isso, que isso Já era, maluco Já era, já era Aqui o outro também tá armado, velho Ó o outro maluco aqui Nem tinha visto ele, velho Caramba, mano Nossa, ainda bem que a gente tava aqui Com esse apoio aqui da outra viatura A gente tava apoiando ela, hein Dois malucos armados aqui Eles iam ter trabalho O que que essa mulher tá vindo aqui? É cúmplice, é cúmplice Parou, minha filha Parou, parou Só coloca as mãos pra cima Só coloca as mãos pra cima Só coloca as mãos pra cima E deita no chão Deita no chão Galera, vamos deixar É que os policiais Controlam a situação aí Porque O Copom acaba de nos passar Uma ocorrência aqui, galera Parece que um ônibus Acaba de ser roubado, mano Vamos ir em código 3 Aí até a localidade Desse ônibus Pra gente tá tentando recuperar Esse veículo aí, mano Caramba, velho Os caras roubaram o ônibus Se inspira, galera A gente foi auxiliar ali Na abordagem Velho, aqui que os caras Não dão passagem, velho Eita, velho Opa, vai lá Os caras, velho A gente foi auxiliar ali Na abordagem dos malucos Que estavam empreendendo O fogo ali da viatura Os caras saíram Sacaram a arma, galera Se viram, começaram a atirar Contra os outros policiais, mano Para o azar deles A gente tava lá, cara Vamos ir aí, galera Vamos tentar pegar esse ônibus aí Mais uma viatura Deslocando aí até o local Entendeu? Pra ver se consegue Pegar o ônibus também Vamos subir aqui, cara Ele tá na rodovia Aqui, pelo que Nos foi passado aí Pelo copom A princípio Só tem uma pessoa Dentro do ônibus, né No caso, que é o O assaltante, né O motorista Com certeza Tava querendo roubar, velho Não Tava assaltando o ônibus Pra quê? Pra levar isso Pra tomar algodão doce Comer um algodão doce, né Miséria Meu parceiro Tá aí comigo, né, galera Meu parceiro firme e forte Já até apanhou o estadio Mas ele tá merecendo Eita, não Ele tá merecendo Tomar uma cepada mesmo Faz nada que presta Eita, foi mal Foi mal Foi mal Pode ir lá Que eles vão pagar o porcê Estamos chegando aqui, galera Estamos a menos de 500 metros De distância aqui Do ônibus, entendeu? Olha lá, ó Já tem um contato visual Com o veículo A gente vai tentar Parar o veículo aí, galera Sem matar o assaltante Entendeu? Pra tá realizando a prisão Do maluco, velho Vambora, vambora, vambora Tô aí com meu parceiro Pra me auxiliar E aqui, você sabe Que a nossa dupla aqui É a melhor de todos Olha os veículos aí, ó Abrindo a passagem aí Pra gente tá Passando, né? Caramba, maluco Encosta, encosta, maluco Encosta, maluco Encosta, velho Ele não vai encostar Ele já não tá Acatando a ordem Vamos acertar os pneus dele aí Entendeu? Vamos acertar os pneus dele aí Pra... Ele perdeu o controle Do ônibus Do ônibus Já acertamos o pneu aí, galera Vamos tentar acertar o pneu aí Que o maluco Vai perder o controle E vai ter que parar, mano Vai ter que parar Não tem condição Eita, não atravessa na frente dele Não que ele vai arrastar Não atravessa na frente dele Não que ele vai arrastar Caramba, velho Esses carros aí, ó Carros tão dificultando Aqui a nossa operação, hein, galera Tão dificultando o nosso trabalho Aí a população Não está ajudando, mano Nós estamos tendo dificuldade aí Pra estar acertando o pneu do veículo, cara Aí, acertei, acertei Acertei, galera Mano, a gente tem que fazer ele parar Deixa eu entrar aqui na frente dele aqui, ó Caramba, velho Não vai ter como, né É lógico que não Ou vai? Não vai, cara Parou, 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 parou Eita Ai, caramba O caminhão Já era, maluco Sai do carro Sai do ônibus Sai do ônibus Vamos pra cima Vamos pra cima Vamos pra cima Vamos pra cima Deita no chão Deita no chão Deita no chão Deita no chão Anda, maluco Deita no chão Vagabundo Você tá preso, rapaz Você colocou em risco A vida de várias pessoas aí Seu vagabundo Nossa, velho Você vai apanhar demais Quando chegar lá na delegacia Vou fazer você dormir Quando você chegar lá, maluco Entra aqui na viatura aí Vagabundo Vamos estar solicitando aí, galera Uma unidade Pra estar removendo o ônibus aqui Entendeu? Que ele não pode ficar parado Aqui E nós vamos levar o veículo Até a delegacia, cara Deixa eu só pegar uns equipamentos Aqui na viatura aqui Já solicitei aí, galera Através do cupom Uma unidade Pra estar removendo o ônibus E vamos levar esse maluco aí Até a delegacia mais próxima, ok? Vamos ir apenas aí Em código 2, galera Galera, nós estávamos chegando aqui Próxima delegacia Pra estar deixando o preso ali, galera E recebemos um chamado aqui Que tem alguns indivíduos armados Aqui nas proximidades Colocando em risco a vida da população aí, galera Então nós vamos deslocar Até a localidade aí Com a sirene e os giroflexes desligados, mano Como vocês podem ver Essa é uma área aqui de gangue Galera, a gente vai ter trabalho aí, hein? Cadê os indivíduos que estão armados? Olha lá, mano Já estão em troca de tijal Perdeu, maluco Perdeu, perdeu, perdeu Caramba, velho Que metralhadora é essa Que esse cara está, mano Você é louco? Pega, 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 pega Perdeu, maluco Perdeu, perdeu, perdeu Larga a arma, larga a arma Larga a arma, larga a arma Larga, larga a arma Caramba, mano Que metralhadora Velho, isso é metralhadora de Uso do exército, mano Olha o tamanho dessa bicha Vamos recolher ela aqui Pra levar pra delegacia Caramba, galera Olha o maluco E foi alvejado com os três disparos Aí no peito, mano E com certeza é tchau, né, mano É caixão em vela preta Deixa eu só colocar Umas barreiras aqui Pra tá cercando A localidade aqui Onde os veículos Não vão poder passar Porque tem um presunto Novo aqui na área Vamos solicitar aí, galera Os médicos legistas Pra tá removendo O corpo desse indivíduo Entendeu? Aí já solicitei aqui Os médicos legistas E o copom já nos passou Mais um chamado aqui Que está próximo Aqui da gente Entendeu? Que tem um morador de rua Causando problemas aqui Opa, e essa salveira aí Socada no chão, mano Não vou parar Porque eu tô sem tempo Vamos parceiro Vamos parceiro Vamos parceiro Vamos ir apenas Em código 2, galera Apenas com o giroflex ligado Os médicos legistas Já estão lá na esquina Como vocês podem ver Já já eles vão chegar aqui, mano Vambora Deixa os presuntos aí Caramba, velho O cara tava com a metralhadora ali Nossa, super pesada Aquela metralhadora Um tiro dela na gente Era tchau Vamos resolver O que esse morador de rua Que tá fazendo A gente já bota ele Pra andar já Aqui, ó O cara tá parado No meio da rua, mano O cara tá parado No meio da rua Vamos conversar com ele aqui Meu senhor Meu senhor Opa, isso aí que eu não aguento, velho Parou, meu senhor Parou, meu senhor Parou, parou, parou Parou Coloca as mãos pra cima Coloca as mãos pra cima As mãos pra cima Uai Vou dar um susto nele, galera Vou levar ele lá pra delegacia Como se ele fosse ficar preso, mano O senhor tá preso, entendeu? Por causar uns problemas aqui Por tá perturbando aqui A vizinhança toda Lá na delegacia Eita Ah, burrão Lá na delegacia Você resolve isso aí, mano Você vai prestar depoimento E eu acho que eles não vão te liberar não, vagabundo Eu acho que agora você já era Você vai ficar na jaula Entra aí logo Antes que eu te seco ser Vagabundo Entra aí Entra aí logo Seu merda Vambora, galera Agora a gente tem que levar eles Até a delegacia lá, mano Vamos lá levar eles Entra aí, parceiro Vamos lá levar Tá levando ele até a delegacia Esses dois indivíduos aí Pra gente tá Continuando aí Com a nossa patrulha, né Eles não podem ficar aí Dentro da viatura não, mano Chegamos aqui na delegacia, galera Vamos tá deixando esses indivíduos aqui E bora continuar com a nossa patrulha, mano Aí a palha quente aí Convertida pelo Richard, mano Não se esqueçam de se inscrever Lá no canal dele não, galera Porque aí ele vai tá fortalecendo o RD, mano Beleza Galera, recebemos um chamado aqui Que uma celebridade, galera Acaba de ser sequestrada, mano Vamos aí em código 3, entendeu Até a localidade aí Que o indivíduo que sequestrou a celebridade Foi avistado pela última vez, galera Opa E se a gente ir rápido aqui A gente consegue pegar ele de frente, hein, galera Sem nós irmos rápido, né Porque o trânsito aqui não vai ajudar, não, cara Vamos tentar salvar a vida dessa pessoa E com certeza o maluco tá querendo dinheiro pra liberar ela, mano Só que com nós aqui Não tem essas paradas de dinheiro, não Ele vai liberar por bem ou por mal Perdeu, maluco Perdeu, 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 perdeu Deixa eu sair aqui, galera Pega minha arma Sai do carro, sai do carro Sai do carro, sai do carro Mão pra cima, mão pra cima Mão pra cima Mão pra cima Mão pra cima Velho, eu tô escutando tiros Cobre aí, parceiro Cobre aí Eita Ah, é você, né Então vem, maluco Vem, vem Toma aí, ó Coloca a mão pra cima também Coloca a mão pra cima também Deita no chão, seu velho babudinho Deita aí no chão Vagabundo Vamos algemar essa garota aqui, galera É uma jovem, como vocês podem ver Tá querendo dinheiro, cara Tá querendo dinheiro Não tem condição Não tem outra explicação aí, não Vem cá Fica aqui, ó Ajoelha aí Ajoelha aí Anda, minha filha Ela não quer ajoelhar, não Vamos algemar esse outro velho Rabudinho Aqui, mano Olha o meu parceiro aí, velho De nada serve o meu parceiro Tá ficando é louco Vem cá, velho Fica quieto aqui, ó Seu vagabundo Vamos esperar os paramédicos Chegarem aí, galera Minha querida Você não cansa de ficar em pé, não Minha querida Cansa não, né Então fica em pé, então Rapaz, rapaz Reda pra lá Vamos só encostar Não, não, não Tudo bem, meu senhor Tá tudo bem com ele, galera A gente vai ter que esperar os paramédicos chegarem, mano Ó, por que que essa mulher entrou aí nesse carro, velho Por que que essa mulher entrou aí nesse carro Sai daí Sai daí Tá difícil Sai daí, rapaz Caramba, velho Por que que essa mulher entrou aí nesse carro Olha lá A vítima também já está até saindo do carro ali Pode aguardar aí, meu senhor Aí, os paramédicos já chegaram Galera, já levaram ela Já tiraram o carro E a outra foi junto também Senhor, senhor Pode ir embora Eu não mandei você sair do carro Pode ir embora Agora a gente vai solicitar uma viatura, galera Deixa eu só Tirar minha viatura aqui do meio do trânsito Da rua, mano Porque está atrapalhando aqui a passagem dos outros veículos Sai, parceiro Sai, sai, sai Vou deixar ela aqui assim, ó Aí Que aí a gente libera o trânsito O senhor é muito folgado, rapaz O que que eu fiz com o senhor Que o senhor partiu pra cima de mim? Hein? O que que eu fiz? Vou solicitar uma viatura aí, galera Pra levar ele até a delegacia mais próxima, mano E nós vamos estar aguardando a viatura chegar Olha lá Já está chegando também a viatura que vai levar esse rabugento aí Cara, aí Mais uma saveirinha Tô socada aí na fixa, mano Chegou aí Galera, eu vou finalizar esse vídeo por aqui, galera Espero que vocês tenham gostado, mano Se tiver gostado, não se esqueçam de estar deixando aquele like aí Pra tá fortalecendo o canal, mano Se você não é inscrito, se inscreva-se aí Pra ficar por dentro dos próximos vídeos Galera, não se esqueçam de passar lá no canal do Richard lá, galera Se inscrever lá no canal dele Para que ele possa estar convertendo as viaturas aí pra mim, galera Beleza? Eu conto com essa ajuda aí de vocês Muito obrigado por assistir até aqui Até o próximo vídeo Falou, valeu, é nóis Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau.